Estamos de volta com mais Jornal em Tempo, agora são 18 horas e 26 minutos e seguimos falando de carnaval porque a folia segue na avenida do samba, no barracão da mocidade independente de Aparecida, a preparação para o desfile acontece a todo vapor. Tesoura, corte, colagem e cuidado. Muito cuidado e atenção. Esse é o cenário do barracão da escola que tem 4 carros alegóricos e 5 módulos alegóricos menores em finalização. Para chegar ao acabamento de cada um dos carros alegóricos é necessário tempo, dedicação e paixão. Paixão essa que só consegue ter quem já foi acolhido pela escola e também pela comunidade. Fabiano Faial é o carnavalesco da escola desde 2014 e esse carinho pela comunidade vai além do samba. No ano de 2013 eu estava trabalhando numa outra escola de samba e minha residência pegou fogo. E no outro ano eu fiquei sem trabalho e aí eu fui lá, bati na porta da Aparecida com o presidente Luiz Pacheco e disse, presidente, tem um emprego para mim? Aí ele disse, sempre tem. E por aqui não tem tempo para descanso. Saulo Borges, que faz parte da direção da escola, acompanha de perto os preparativos. Mas ele também tem uma história de amor pela Aparecida. Eu acho que a escola exerce na gente uma magia que eu posso dizer assim que ajuda a nos curar de qualquer tipo de coisa ruim, tanto na parte física como na parte emocional. A escola traz neste ano os rituais. Algo que o samba vai mostrar em cada detalhe que sempre irá existir dentro da humanidade. E no Brasil não é diferente. Vivemos em uma pátria de múltiplas faces e muitos ritos. Meu sonho era trabalhar na Aparecida há muitos anos, como eu já tive outros trabalhos daqui em Manaus, como Alvorada, Balaco Blaco, Reino Unido. E nada melhor do que eu trabalhar num sonho que eu sempre tive, que era trabalhar na Aparecida. E hoje eu estou realmente realizando o meu sonho, que é a Aparecida. E são sorrisos e alegria como a do Fabiano, Saulo e Natal que fazem da Aparecida uma escola cheia de brilho, como os carros que irão entrar na avenida. E ainda hoje vamos falar sobre outras duas escolas de samba. E olha só, um aplicativo promete inovar e agitar o público que comparecer ao Carna Boa em 2020 na próxima segunda-feira lá no Sambódromo. Torcedores de Garantido e Caprichoso vão travar uma disputa tecnológica. O aplicativo chamado Bombômetro vai medir a animação dos torcedores dos Bombás Garantido e Caprichoso presentes na passarela da festa. A inovação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Universidade Federal do Amazonas. Através do movimento, do balançar do telefone, dos braços, um telão vai mostrar a intensidade das torcidas, dos Boa de Garantido e Caprichoso. A outra novidade na edição deste ano será um palco de 360 graus que será instalado aqui no meio, possibilitando com que as foliões possam acompanhar melhor o espetáculo de onde quer que esteja. São 10 horas de evento ininterrupta e o evento começa inclusive com os bois de Manaus e eles abrem então o Carna Boa em 2020. Esse ano são esperadas mais de 10 mil pessoas no Carna Boa. Agora é só baixar o aplicativo e levar muita alegria para o Sambódromo na próxima segunda-feira. E agora a gente dá uma pausa nas notícias carnavalescas para falar de polícia. Um homem conhecido como Foguinho foi executado com seis tiros na noite desta sexta-feira na Compensa. As informações com o repórter Vitor Massulo. A vítima do homicídio foi identificada como Aldeia Ribeiro da Silva, de 27 anos. Ele era popularmente conhecido como Foguinho. Segundo informações dos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, o crime aconteceu por volta de 11 horas, aqui na Rua das Flores, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Conforme a DHS, a vítima estava caminhando na rua quando foi abordado por um homem ainda não identificado pela polícia. Na ocasião, o suspeito do crime efetou pelo menos seis disparos de arma de fogo. Esse crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Pois é, Vitor, obrigado. E um adolescente foi apreendido com drogas no Tarumã. Luiz Rodrigues. De acordo com a polícia, por volta das duas horas da madrugada, uma viatura foi acionada com informações de que um grupo havia roubado um veículo no bairro do Turismo. A vigésima SICOM foi acionada e conseguiu interceptar o ônibus, mas o menor de idade, juntamente com os comparsas, conseguiram fugir. Foi então que a equipe conseguiu realizar diversas incursões na área e identificou o menor de idade que foi apreendido e levado até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você, é o estúdio. Ok, Luiz. Muito obrigado pelas informações. E você de casa vai ver a seguir que as escolas de samba estão fazendo os últimos acertos para o desfile do Carnaval aqui de Manaus. Vamos trazer também daqui a pouquinho os detalhes da agitação lá do Carnaval do Edu Campos. Já já voltamos agora, 18 horas e 32 minutos.